Gente, adivinha onde eu tô? Tô na Orião embarcando agora pra Casa Blanca E depois a gente vai pra Marrakech E eu ia começar a filmar antes Só que a gente tava tudo atrapalhado A gente chegou 10 minutos antes de fechar o check-in Com o coração na mão A gente acabou de chegar aqui no restaurante em Casa Blanca A gente saiu do aeroporto E a gente pegou um hotelzinho aqui simples no centro Só pra deixar as coisas, uma banha e tal Porque a nossa conexão é só à noite Então agora são umas duas horas São duas e meia E como a nossa conexão pra Marrakech Só às 11 horas da noite né Então a gente resolveu dar uma passeada aqui em Casa Blanca E aí a gente tá num restaurante bem típico assim Que no cardápio não tem nada inglês Mas é só... É só árabe Que eu vou mostrar melhor aqui pra vocês já já Nossa sorte é que tem as fotos ali Dos pratos Que aí eu também vou mostrar pra vocês já já E a gente pediu alguma coisa aí Já já vão chegar os pratos aí E eu vou mostrar pra vocês se isso é bom Se a gente teve sorte Eu espero que a gente tenha sorte Porque eu tô morrendo de fome E a gente embarcou meia-noite em Guarulhos Aí a gente jantou no avião mais ou menos umas duas da manhã E aí a gente comeu comida e a comida até que era boa Eu pedi carne, eu e te pedi frango Era tipo um sorbonato de frango Tava uma delícia a comida Aí eu dormi até sei lá umas 5 ou 6 da manhã O avião não tem aquelas persianas, sabe? Então quando amanhece você já acorda Não tem como E aí no café da manhã era tipo um pãozinho com queijo, iogurte e tal E como eu não como queijo Eu não quis comer o pão Mas eu tomei o iogurte, tomei um chazinho Tava uma delícia por sinal E aí foi a correria A gente chegou, acho que eram 10h30, 11h Aqui numa office aqui em Casa Blanca Aí até passando a imigração E eles revistam duas vezes Você passa por uma imigração Depois você passa por outra E eles abrem a mala E eles pegam coisa por coisa E aí depois a gente foi tentar Ver se a gente conseguiu um hotel pela nossa companhia aérea Só que a pessoa dá um direito a quem tá em trânsito Que vai pra outro país Então no nosso caso não dava E a gente resolveu pagar um hotel mesmo Aqui no centro É bem simples gente O centro é meio bagunçado, sabe? Aí eu vou tentar almoçar aqui E ver se dá tempo da gente ir numa mesquita Que é aqui perto E correr pro aeroporto Então eu vou voltando pra vocês Olha, nossa comida chegou Isso daqui pela foto a gente pediu né? Porque é o arroz, batata, frango Isso aqui eu não faço a mínima ideia Mas eu já vou experimentar e conto pra vocês Isso aqui eu acho que é lentilha né? Vocês acreditam que eu nunca comi lentilha? Vou experimentar agora Abre aqui pra eu mostrar pra eles Esse aqui é o Tanhini E o Tanhini É um cocinto de carne Mas eu não tô vendo a carne É pra gente ir? Não É? Graças, obrigado E essa aventura toda no táxi Pra gente chegar aqui na mesquita Pra gente chegar aqui na mesquita Taçã Taçã 2 É lindo esse lugar É É bem turístico né? Tem muita gente Mas a gente não pode entrar não A gente pode entrar não Tem horários pra visitação Não sei Ah, pode Aí a gente quis ficar hospedado aqui no centro Hospedado não né? Só pegar um hotel mesmo Pra gente ver conhecer essa mesquita Se você tá indo pra Marrakech Tem uma conexão aqui em Casablanca Vale a pena E aí vale super a pena A gente pagou Do centro até aqui de táxi Com aquele táxi A gente pagou 30 dirhams Que é mais ou menos uns 3 euros Não foi muito caro não E essa mesquita ela foi inaugurada em 1993 E é uma das maiores do mundo E uma parte dessa mesquita Foi erguida sobre as águas do Atlântico Estamos indo ver o mar agora E essa mesquita ela é a única aqui no Marrocos Que permite a entrada de turistas Essa mesquita Como eu falei pra vocês Ela foi construída pertinho do Atlântico E como eu tô um pouco longe Não vai dar pra mostrar direito Mas olha só Tem uma galera ali Gente acabou de chegar aqui no aeroporto de novo Vou esperar o nosso voo pra Marrakech Nossa tô morrendo de sono Acho que já são mais de 30 horas sem dormir direito Tá procurando algum lugar pra comer aqui A gente só achou lanche Pediu esse negócio aqui É tipo um pão doce assim Mas não é tão bom assim Agora vamos ver se a gente acha alguma coisa pra comer Tipo comida sabe Eu não vejo a hora de tomar banho e dormir Porque eu tô morrendo de sono E vamos nessa Pediu um sanduíchinho de frango aqui Tá morrendo de fome E pedi mais um pãozinho daquele Que né gente morro de fome sempre E aqui ó Vamos experimentar a fanta de limão Gente é muito 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 bom esse lanche Tem frango, alface e tomate O pão é muito gostoso E tem um molinho Que ele é meio apimentado Que ele é muito bom E esse aqui custou Em reais Mais ou menos uns 13 reais Nós temos um avião só pra gente Pelo visto não vai subir mais gente Eu acho Só tinha gente na sala Primeira vez que a gente chega A nossa mala já tá esperando Porque só tinha praticamente a gente no voo E aí E aí E aí Mas eu tô correndo Ah Ninguém tá correndo Só é gente E aí E aí